Olá, voltamos com informações da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que termina hoje na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E nesta edição da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai aprovar a adesão de novos associados. Quem tem essa e outras informações é a repórter Gabriela Noronha. A cúpula que vai ocorrer nos dias 17 e 18 de julho marca a passagem da presidência do Brasil para Cabo Verde, que vai assumir a CPLP nos próximos dois anos. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa atualmente é formada por nove países membros como Brasil, Angola, Portugal e dez observadores, dentre eles Eslováquia, Japão e Hungria. Nesta próxima conferência, outros nove países devem ser aceitos na organização como observadores. Reino Unido, França e Itália estão entre os países candidatos. Esses estados associados, além de seguirem os debates, os assuntos discutidos nas reuniões ministeriais e nas cúpulas, também desenvolvo algum projeto de cooperação e o que tem sido basicamente discutido são projetos de promoção da língua portuguesa ou alguns projetos de cooperação em áreas específicas como telemedicina, por exemplo. Além da valorização da língua portuguesa, a organização busca projetos de cooperação entre os países membros em várias áreas, como educação, saúde, ciência e tecnologia e defesa. Segundo o embaixador Fernando José Marrone, a Agenda 2030 para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os ODS é prioridade para a Cplp. Com isso, nós conseguimos um tema suficientemente amplo para ter interesse de todos os países, ter consequências concretas no avanço da nossa proposta. Nós conseguimos definir pontos focais para a implementação da agenda e evidentemente que os países têm níveis de exposição e de interesse diferentes para a Agenda 2030. Mas, dentro dessa diversidade, nós conseguimos organizar uma série de reuniões técnicas e também organizamos 13 reuniões ministeriais, o que é um excelente resultado nesse período para a nossa presidência. De Brasília, Gabriela Noronha. O desenvolvimento de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa é um dos principais objetivos da Cplp. Para isso, a comunidade atua em diversas frentes. Entre elas, mantém um projeto audiovisual para o incentivo da produção e divulgação do que é produzido pelos países membros. Ontem, no primeiro dia da conferência de chefes de Estado e de Governo da comunidade, a empresa Brasil de Comunicação firmou um acordo de cooperação com a Cplp para oferecer um pacote de 30 horas de conteúdo audiovisual de produção própria para as emissoras públicas de televisão dos Estados-membros da comunidade. O objetivo é aprofundar os laços históricos e culturais que unem os países com programas que revelam a diversidade do Brasil. O repórter João Pedro Neto, que está em Cabo Verde, tem as informações. Durante a cúpula da Cplp, foi firmada uma parceria inédita que vai permitir a exibição de conteúdos produzidos pela TV Brasil, da empresa Brasil de Comunicação, nos nove países da comunidade. O Brasil está licenciando para todos os países da Cplp 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação, ou seja, haverá uma troca de informações entre os países da Cplp, exata e precisamente em função dessa sessão de 30 horas, que logo mais vamos ajustar a fórmula de fazer essa transmissão. E, portanto, é com grande prazer que eu faço este anúncio, que visa, mais uma vez, a integrar mais ainda os países da Cplp. Pelo acordo assinado pelo presidente da EBC e pela secretária executiva da Cplp, a empresa pública brasileira vai ceder conteúdo para ser exibido em emissoras públicas de televisão dos Estados-membros da comunidade. A produção nacional será cedida sem custos e poderá ser reproduzida por cinco anos. Entre a programação disponibilizada estão episódios de programas como Caminhos da Reportagem, Conversa com Roseanne Kennedy, além de séries e outras produções próprias. O objetivo é aprofundar laços históricos e culturais entre o Brasil e os outros países de língua portuguesa. É uma comunidade que engloba 270 milhões de pessoas que falam cotidianamente a língua portuguesa e é muito importante para nós, para a divulgação da nossa cultura, para o conhecimento recíproco, que nós tenhamos acesso às culturas de cada um dos nossos países. O objetivo desse acordo que hoje nós assinamos, de cooperação, essencialmente é isso, é dar a conhecer a produção de alta qualidade da EBC e mostrar um pouco da cultura brasileira, do que a gente faz. A parceria reforça a cooperação que já existe entre os países do grupo nessa área. São iniciativas como o programa CPLP Audiovisual, que já está na terceira edição e financia a produção de documentários nos países do grupo e promove o intercâmbio das obras para exibição nas outras nações. No Brasil, os documentários sobre os diversos países da CPLP também são exibidos pela TV Brasil. De Santa Maria em Cabo Verde, João Pedro Neto para a TV NBR. E aqui no nosso país, a TV Brasil já exibe as produções da comunidade de países de língua portuguesa. Você vai ver agora um trecho do documentário angolano Do Outro Lado do Mundo, que retrata duas histórias de amor protagonizadas por mulheres de culturas diferentes. Paulina, uma angolana, conhece Johnny, um chinês, que migrou para Angola para construir uma estrada e deixa a Paulina com dois filhos. E a história de Sofia, uma chinesa que chega a Angola com o marido Inácio, ex-bolseiro angolano na China e que deixa no país de origem o filho do casal. As duas mulheres partilham a coragem e a ousadia para mudar o destino e quebrar barreiras culturais em busca da felicidade. Eles vinham com o objetivo de reabilitar as estradas. Então, vem mais outro objetivo, que é namorar com a minha filha. O que fez nos preocupar é o seguinte, ele é estrangeiro, nós somos angolanos. O João é sempre, o João, aprendeu a comer futebol de milho. É o que ele ensinava, comer verdura. Eu pensei que, não sei, não é angolano, vai para a minha doença. Deus trabalhou, ele tipo ficou mesmo angolano. Ainda assim, ele fala a língua deles, ele fala só se os outros estão aí. Se os outros não estão aí, ele não usa, não fala. Fala mesmo português só. Origens e descendentes da Guiné Equatorial é também um documentário que conta a história de um professor do ensino secundário que instiga seis alunos a descobrirem a sua etnia através da música. O filme mostra uma ferramenta de educação para a população mais jovem influenciada por outras culturas. Vamos ver agora trechos dessa produção. E conservamos a independência nacional. E conservamos a independência nacional. E observamos a independência nacional. A independência nacional. Amém! Se interessou pelas produções? Acesse o site da TV Brasil e confira a programação do Cine Cplp. O endereço aparece aí na sua tela. A qualquer momento nós podemos voltar com mais informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp. A reunião começou ontem e termina hoje na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.